Hoje Hoje eu queria simplesmente não acreditar Em tantas loucuras que eu fiz ao te amar Foram tantas noites mal dormidas Tudo em vão Sabe, eu me debrucei sobre o meu leito pra chorar Me pergunto o que foi feito de tanto amor Me deu um motivo, pois preciso entender Hoje não sou mais amê